Enquanto o trem passa tranquilamente pela trincheira, a população terá que esperar um pouco mais. Nessa semana começaram as obras de adequações na trincheira. Com um aditivo de 150 mil reais e um novo prazo para mais 60 dias, a obra iniciada em 2018 aguarda para ser liberada. Representantes do DENIT e Prefeitura acompanharam as primeiras etapas de adequação. Aumentando o raio de giro para que dê condição das carretas e veículos longos passar por essa transposição. Fala para a gente quais serão as etapas até a conclusão de todas essas adequações. Nós iniciamos os trabalhos essa semana, tendo em vista que houve um prazo necessário até para as formulações da legalidade dos contratos, dos serviços como a empreiteira. E a intenção é terminar até dia 31 ou 30 de janeiro. Apesar da expectativa de entrega ter sido divulgada antes do Natal, conforme proposto na Câmara Municipal, o engenheiro esclarece que condições climáticas e mesmo recesso natalino poderão influenciar na entrega. Se a chuva não atrapalhar, a gente entregar isso até o dia 23 de dezembro. Tendo em vista que os trabalhos em si, o que maior demanda é essa questão aqui da curva, o restante são apenas meio-fio, adequações. Aqui é a questão só de retirar o semáforo e isso vai dar uma margem de trabalho para a construtora nos prazos, até porque nós temos praticamente só um mês antes do recesso natalino, por isso que tem essa defasagem, pudesse terminar talvez mais uma semana. Nessas circunstâncias, creio eu, se ficar alguma coisa para trás, seria a sinalização semáfora para janeiro. Perguntei ao engenheiro se após as adequações, outros testes de passagem serão feitos. Não há necessidade de fazer nenhum teste, porque isso foi feito tudo em computador, as simulações, e eu acompanho isso de perto, não vai ter problema. Mesmo a obra sendo de responsabilidade federal, a secretária de Planejamento visitou o local. A expectativa agora é sobre a liberação e a funcionalidade da obra. A gente espera que realmente, depois de todo esse transtorno, que essa obra funcione, que atenda as necessidades do município de Rolândia. Já o vice-prefeito Roberto Negrão espera que além da obra ser funcional, dessa vez sejam cumpridos os prazos de entrega. Quando o pessoal do DENIT fala em prazo, eu até fico com o pé atrás, sabe? Porque nós já passamos aí diversos, até maus momentos, né? Por prometer a entrega dessa obra em tal data, depois foi mudada essa data várias vezes, né? E ficou até uma situação chata para nós perante a população, porque sempre estava tentando. E para nós, é importante, era importante para nós, do município, não estou falando em termos de administração, para nós munícipes, né? Essa obra é muito importante, talvez ela não tenha uma servidão tão grande agora, né? Nesse momento, mas para o futuro, com certeza, com essa ligação aqui com a Castro Alves, ela vai ser de grande valia. Está sendo feita, estamos acompanhando aqui o início da rede de equação, né? Que o DENIT prometeu essa obra até 30 de janeiro. Esperamos que isso aconteça, né? Existe uma possibilidade de adiantar, mas nem vou falar nisso em questão de datas. Vamos trabalhar com essa data de 30 de janeiro mesmo, né? E que a próxima administração possa vir aqui inaugurar essa obra e mostrar a viabilidade dela. Independente se for em dezembro ou janeiro, o importante é que essa obra seja funcional para a população de Holanda? Com certeza, e essa é a importância, é o que a gente quer, é o que a população anseia, que seja uma coisa assim que realmente tenha servidão para a Holândia, né? É o que todos os rolandienses esperam, que assim como o trem passa tranquilamente em cima da trincheira, a população agora, de forma segura, consiga fazer o mesmo aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?